Olá, tudo bem? Estou aqui de volta no canal Ser das Estrelas, no programa Levanta Frequência, e hoje, naquela série de perguntas do Perdidos e Achados, hoje vamos perguntar onde está a paz? Onde está a nossa paz? A gente sempre deseja paz, paz para o planeta, paz para os povos, para os países, para as pessoas, para a nossa vida, a gente quer viver em paz, eu quero viver em paz, as crianças já falam, me deixem em paz, eu quero ficar em paz, e aí, quando a gente vê essa pergunta, principalmente criança falando assim, você já mata logo, onde é que está a paz? Porque se a gente tirar tudo que é externo, a gente tira a televisão, a televisão, tira o celular, o telemóvel, tira o computador, tira a eletricidade, vamos lá, tira as conexões, tira as conexões, tira as pessoas, ok? Vamos lá, uma semana sem conexão, só luz elétrica, ok? Para tomar banho, chuveiro quente, geladeira, para as coisas funcionarem, mas você fica sozinho, não tem influência externa, e você não encontra ninguém, puft, não encontra ninguém, só você, ok? Você encontra paz? A paz está ali? Está em sua volta agora? Você vai ficar em paz durante uma semana? Boa pergunta, né? Então, a ausência de paz, a gente diz que normalmente a gente costuma, como a criança, fala, me deixa em paz, é alguém não perturbar, não atrapalhar o que ela está querendo fazer, então não me atrapalha, se você não me atrapalhar, eu estou em paz, né? Só que é muito mais profundo que isso, né? É muito mais profundo que isso, porque tem algumas coisas que a gente não vai tirar, a gente não vai tirar, porque está dentro da gente, né? Se não tiver ninguém para falar, ninguém para ouvir, tiver um silêncio total, a falta de interação com o externo, talvez piore a situação da busca da paz, agora mesmo que o sujeito não está em paz, por quê? Porque tem muita coisa acontecendo dentro, né? Que está soterrando essa paz, que está ali encobrindo essa paz, né? Então, a gente é condicionado desde muito cedo, desde pequenininho, pode, não pode, tem que isso, tem que aquilo, tem que isso, tem que lá, tem que aquilo. E a gente vai se condicionando, e ali vai aquela briga, né? Aquela disputa ali, tipo, eu quero, não pode, você quer, não, 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 não. Aí a gente vai crescendo, vai aprendendo, vai construindo ali a nossa forma de viver na sociedade, né? Cada lugar, cada sociedade vive de um jeito, você vai se moldando ali, ok? Algumas coisas são mais fáceis, mais tranquilo para uns, outros não, para outros muito difícil, mas mesmo assim, quando você não tem concordância, é possível viver em paz? Quando não tem acordo, né? É possível viver em paz? Porque você não tem acordo, às vezes, dentro da própria casa, né? Uma pessoa pensa de um jeito, outra pessoa pensa de outro, ok. Vai ter acordo? Às vezes, não. Mas é para viver em paz? É um ponto de interrogação, né? A gente vai vendo as questões das diferenças entre as pessoas, a gente vê isso todo o tempo, né? No trabalho, na família, nas relações, na vizinhança, né? Na rua. E aí, a gente passa na rua, vê coisas... Ah, aquilo tirou a minha paz, não é? Assim, por que aquilo tirou a sua paz? Porque é difícil, né? Lidar com o que é diferente, com o que não se concorda, com o que é aquilo que a gente acredita, que é um oposto, né? Então, aquilo vai tirando aquela nossa tranquilidade. Sendo que é preciso que a gente tenha, volte a olhar para isso, porque a paz, ela está guardada dentro de nós também. Ela está lá. Só que se a gente acredita que só tem paz com o acordo, né? Com o acordo, né? Com o acordo é sempre assim, normalmente. É... O fulano concorda com o que eu concordo, né? Com a minha opinião. Se não ele não concorda com a minha opinião, não tem acordo. Você imagina isso? Você imagina como vai haver paz? Nunca? Nunca? Por quê? O outro também espera isso. Que você concorde com o que ele acha que tem que ser. Não vai ter paz? Não. Né? Ou sim. Depende. Depende de como a gente vai lidar com isso. Então, é uma busca bem profunda, né? De um modo de viver, né? De uma escolha que a gente precisa fazer muito consciente e buscar como um exercício mesmo, assim, bem profundo de estar ali, todo dia. Tem até uma... Uma frase que é assim... O que você prefere? Ter razão ou viver em paz? Não é isso? E é isso. Às vezes a pessoa prefere ter razão. E aí já era paz. Você escolheu. Né? Ah, mas isso aqui não dá pra concordar. Ok. Não dá pra concordar. Mas ainda assim dá pra viver em paz? Como a gente consegue isso? É muito importante a gente buscar isso dentro da gente. Porque quando tem alguma situação ou alguém que tá ali e que a gente coloca sobre ela a responsabilidade de ser... de ter a nossa paz ou não de estar ali a nossa paz ou não olha porque tem muitas coisas a serem resolvidas nessa relação dentro de você. Não tem a ver com a pessoa mas tem a ver com você. Por que você acredita tanto que aquela pessoa não pode ser daquele jeito tem que fazer? Quais são os seus valores? Quais são aquelas coisas que são tão importantes pra você? Eu não tô dizendo que você tem que abrir mão do que você acredita do que você pensa que te faz bem. Não é isso. Você não... não tem que ser isso. Não tem que... se maltratar ou a me indicar enfim das coisas que te fazem bem. Não é isso. Mas é o quanto você vai escolher também viver em paz. E aí não precisa viver também com as pessoas com aquelas pessoas com viver. Você pode escolher em nome da sua paz viver uma outra coisa uma outra experiência. Né? Ó, não dá pra ficar junto não dá pra viver no mesmo lugar não dá pra trabalhar no mesmo lugar aqui não dá pra ficar em paz porque é muito desafiador ok mas sempre olhar para o que é aquilo dentro de você porque senão essas situações vão voltar a se repetir de uma outra forma com outras pessoas é assim é como se você tivesse uma experiência ali e e aí é vou dar um exemplo da escola a professora deu um texto você vai ter que fazer a interpretação do texto ok? você leu respondeu as perguntas e mais da metade estava errado você não entendeu e a professora foi lá corrigiu você ficou frustrada porque você não entendeu a professora apontou lá as coisas que você leu que você não compreendeu no texto e você vai ter que treinar a interpretação de texto né? a professora vai dar o mesmo texto pra você? não ela vai dar outro texto não é? pra você treinar e mais outro e mais outro você vai ter várias oportunidades de treinar interpretação do texto responder as perguntas do que você entendeu naquele texto não é? então a vida também faz assim ela te dá uma situação você aprendeu? não então ela vai te dar outra igual? não não ela vai encontrar outros personagens entendeu? ela vai colocar pra ver se você entendeu porque se você não entendeu aquele você vai ter oportunidade de atender outro então se você não entendeu aquele texto você vai ter oportunidade de atender outro texto você vai treinar com outro texto não precisa repetir aquele porque aquele você não entendeu né? é a mesma coisa então a vida vai dar pra gente oportunidade da gente refazer reaprender com outros personagens outras situações aí pode ser outro trabalho enfim outro relacionamento outras pessoas na sua vida que vão te mostrar ali e aí você vai buscar e vai ver ah agora tá agora entendi ah ok aí se você aprendeu você não precisa mais ficar fazendo aquilo que você já aprendeu vai fazer outra coisa mais avançada né? digamos assim então se você não aprende a se relacionar né? com você mesmo a entender dentro de você o que que tá qual é a questão você vai voltar a aprender aquela mesma então as vezes a gente passa a vida em alguma área da nossa vida subindo e descendo e a gente não parece que não caminha né? aquilo tá sempre tipo aquela pedrinha no sapato enquanto outras áreas a gente vai bem ok mas tem de repente alguma coisinha ali que tá sempre pegando tá sempre pegando tá sempre pegando vamos olhar porque ali você considera aqui eu não tenho paz nesse negócio vamos olhar pra isso né? uma coisa que é muito importante é a gente silenciar a gente voltar pra dentro olhar pra nós principalmente quando essas questões acontecerem essas questões que a gente diz que me tiram a paz isso aqui é bastante confuso pra mim é e pode nem ser uma questão com o outro pode ser consigo mesmo uma questão sua interna ali isso tira a minha paz ah eu tenho uma questão que eu não consigo ficar bem é sei lá digamos pessoa que que não não se organiza com o dinheiro e ela tá sempre mal ali ela sempre a coisa fica apertada é ela com ela mesma com as coisas dela né? isso tira a minha paz ok então olhar onde tá isso aqui né? buscar essa essa informação porque se aquilo não te deixa dormir se aquilo você passa a vida pensando naquilo você vai bem flui um pouquinho daqui a pouco cai de novo aquilo tira sua paz então vamos olhar né? uma coisa que é muito legal é a gente fazer anotação a gente pode anotar pega um caderno folha qualquer coisa e anota quais são as coisas que que a gente que assim que a gente tá tipo enumerar né? enumerar as minhas dores vou enumerar as minhas coisas que pegam pra mim né? e aí vai colocando ali isso aqui o que me faz hoje sofrer o que me faz não estar em paz faz escreve escreve no papel pra que escrever né? porque aquilo tira da daquela confusão da cabeça e bota ali no papel então aquilo já dá um certo é como se aquilo tirasse um peso deixasse uma coisa mais impessoal ali se pudesse manobrar sabe? enquanto tá aqui no campo das ideias você às vezes fica ali meio confuso bota no papel objetivamente escreve isso aqui isso aqui é um sofrimento que eu tenho isso aqui não é legal isso aqui isso aqui isso aqui e aí podem ser coisas simples de jeito que o chuveiro parou de funcionar o meu filho tá mal na escola eu tenho um problema com a minha mãe o meu carro tá com defeito eu perdi uma pessoa muito querida você coloca tudo ali e dá uma nota de uma 10 de intensidade de cada coisa depois você olha de novo e você vai recolocando porque você vai ver que algumas coisas mudam de prioridade de intensidade conforme umas isso aqui é muito puxado então não é isso aqui 10 aquele ali é 8 isso aqui isso aqui é 5 naquela escala e tem umas que você vai achar tão puxado que vai ser 11 de 1 a 10 você vai dar 11 e aí olha olha não é fugir daquilo não é da nota menor não desnosprezar é olhar praquilo né pra acolher pra ver porque aquilo ainda é tão sofrido aquilo é tão complicado e aí outras você vai isso aqui a partir dessa perspectiva isso aqui não é nada então você vai refazendo na sua no seu entendimento também o valor que você dá pra peso o valor que você dá pra aquelas coisas e você acha aquilo isso aqui mas será que isso é tão importante assim né e aí você vai trabalhando isso aquela mais clareza se você coloca no papel fica mais claro vai vai a misca vai escrevendo 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 depois você joga fora outro dia você faz de novo com uma outra né com um outro olhar uma outra perspectiva mas é importante olhar pra que a gente perceba que a paz que a paz ela tá dentro da gente mas a gente precisa realmente buscar ela a gente não tá acostumado a gente tá acostumado a achar que tudo tá lá fora né tá tudo isso aquilo aquilo invade a gente vai permitindo aquilo invadir a gente você ouve uma notícia no rádio acabou com o meu dia cara sério acabou com o seu dia né e aí o resto é que as coisas boas que você vai viver que você acabou de encontrar alguém super legal ah não mas olha eu ouvi uma notícia agora vamos prestar atenção nisso porque que isso já balou tanto né porque que isso tá tirando o seu sossego porque que isso tá tirando o brilho das coisas boas que você poderia tá vivendo você não tá se permitindo mais viver ah você ouve uma notícia boa mas aquela ruim tem um volume muito maior né não sei se eu já falei aqui em algum outro programa eu sou farmacêutica eu trabalhava trabalhei na farmácia há muito tempo e as vezes chegavam as pessoas chegavam no balcão perguntando ia lá prestar atendimento super legal amava fazer isso e e as vezes eu tava lá resolvendo coisas dentro do laboratório ou dentro enfim resolvendo coisas burocráticas também dentro da farmácia e aí vinha um funcionário às vezes fala tem um cliente lá arranjando uma confusão aí ia lá e tudo e as vezes era uma pessoa tão desafiadora uma pessoa tipo aquelas pessoas que saiam de casa pra perturbar sabe tipo não tô feliz hoje vou infernizar a vida de alguém que chegava lá perturbava aí a gente chega e resolveu né resolve vamos lá resolve resolve bom tem gente que resolve aí eu percebia que a equipe toda ficava muito estragava o dia de todo mundo eu comecei a prestar muita atenção naquilo eu falei gente não porque pra mim era pontual o sujeito saiu acabou acabou as vezes ficava aquele mal estar tem gente que é bem desafiadora né até ameaça é complicado mas assim é eu sentia o clima o clima ficava bem pesado durante boa parte do dia eu fui aí comecei a falar com o pessoal gente olha só é todos os clientes que entraram aqui hoje saíram tem gente que não falou nada tem gente que só pegou foi lá foi embora tem gente que foi legal tem gente que contou uma história teve coisa engraçada mas um único sujeito que chegou aqui perturbando o juízo né uma criatura que tava afim de perturbar acabou com o dia de todo mundo como assim a gente vai se permitir então eu fui trazendo assim olha eu não tinha nem essa consciência que eu tenho hoje mas eu achava tão interessante porque assim uma pessoa era suficiente pra pulverizar assim sabe a paz de todo mundo o sossego acabou todo mundo tava bem feliz fica todo mundo aborrecido tinha pensado gente olha pra isso né é só todos os outros 100 clientes que entraram aqui não serviram de nada todas as pessoas foram legais todas as pessoas foram até invisíveis né vai deixar um alterar então é esse olhar que a gente precisa ter buscar né porque senão a gente vai sempre achar que não tem paz não existe paz paz é uma utopia e não é a paz dentro da gente a gente pode inclusive andar com ela assim ó eu estou em paz eu sou a paz eu sou essa paz e eu escolho ficar aqui o sujeito vem ele discorda ok discorda tá tudo bem ele quer brigar naquela história quando um não quer dois não brigam são esses ditadinhos que vão dar uns exemplos assim pra gente o sei lá você tá num lugar a pessoa fez uma coisa você não gostou mas como você vai reagir né quando a gente começa a buscar viver essa paz dentro da gente a gente consegue a gente vai treinando a gente consegue olhar e falar assim ah tá tá bom se a gente vai gritar deixa ele gritar ele não tá em paz mas eu tô fazer esse exercício uma coisa muito importante que é uma técnica que todo mundo fala há muito tempo que né que a gente não dá atenção é parar silenciar respirar meditar que aí você sempre fala aqui meditar é uma coisa que a gente também tem uma crença de que tem que sentar lá ficar com a coluna regleta perna assim não aguento dói tudo não é assim a gente pode fazer isso de milhares de formas não existe existe mindfulness né que a meditação ativa você tá ali fazendo prestar atenção o tempo todo no presente então assim tem várias formas de fazer mas assim parar respirar trazer a tranquilidade né fazer a respiração o próprio movimento o tempo de respirar tranquilamente ele é fisiologicamente é feito pra isso pra trazer a calma pra voltar com tudo pro lugar de paz de tranquilidade inclusive a produção dos nossos hormônios tudo passa a funcionar de uma outra forma quando a gente fica respira a própria respiração já é um comando pro nosso corpo todo pra toda a nossa fisiologia passa a funcionar tudo dentro da gente de forma diferente só quando a gente começa a respirar entrar em momentos de tranquilidade tudo muda dentro da gente fisiologicamente tudo 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 então é pra isso que a gente pode usar o mecanismo fisiológico de grande presença desse corpo maravilhoso da vida né então senta se não consegue sentar fique em pé seja em pé seja no ônibus no metrô enfim fecha o olho respira fecha o olho traz sempre gosto dessas palavras assim traz a calma aí você respira eu trago a calma eu trago a calma eu trago o equilíbrio eu trago o equilíbrio eu trago a serenidade eu trago a serenidade eu trago a quietude eu trago a quietude eu trago a paz eu trago a paz você pode eu já fiz isso em pé no ferro do metrô metrô cheio você fica diferente aquilo que está à sua volta muda completamente porque você mudou e você consegue ficar em paz mesmo as coisas à volta acontecendo né aí você chega numa reunião de trabalho e todo mundo me está pegando você consegue olhar pra todo mundo assim olhar e falar tô em paz deixa eles se pegarem isso é uma experiência deles eu escolho viver uma experiência de paz aí eu posso posso me manifestar devo posso devo colocar ali eu tenho que me me colocar pontuais minhas coisas eu vencer meu trabalho eu vou colocar mas eu tô em paz não é bom? ah o sujeito chegou em casa tá atacado não sei o que vai falando eu não posso estar em paz ah então tá tá difícil ficar no mesmo lugar ah eu preciso resolver um negócio ali tá vai fazer outra coisa ah tá no trabalho vai no banheiro respira traz essas palavras se você fizer isso anota essas palavras calma equilíbrio serenidade quietude paz aciona traz o poder dessas palavras pra você de olho fechado respirando devagar cada vez que você inspirar e expirar faz um pouquinho mais lento você vai ver sente o seu corpo muda tudo se você conseguir então ficar num lugar tranquilo né lindo num gramado ninguém pode ficar na beira do mar ou qualquer outro lugar mais bonito ou mais tranquilo ou na tua cama no teu quarto no teu escritório faz na tua varanda né faz isso faz a paz tá dentro da gente mas a gente precisa treinar encontrar ela achar depois que a gente acha a gente faz assim ó tipo um casaco ó tá aqui ó minha paz eu tô em paz tô aqui ó isso aqui é sou eu a minha paz tá aqui ó você pode chegar tá aqui ó tô aqui vestida da paz já se lembrava não tem convenção né mas você está vestida da sua paz aqui ó minha paz você pode fazer o que você quiser falar o que você quiser eu tô em paz esse é um exercício muito importante que a gente precisa treinar tudo é treinamento se a gente principalmente se a gente não tá acostumado não vai assim de um dia pro outro mas a gente também não pode esperar que venha de fora você acha que você vai ligar o rádio que a pessoa só vai falar fofura vai ligar a televisão só vai ter flor não porque nunca foi e vai demorar um tempo pra deixar de ser né então busque dentro de você e se afaste do que aqui daquilo que também não te não te não te não te conecta né aquilo que não é legal pra você você não precisa ficar ali mergulhada imerso naquilo dá uma volta ah esse programa não é legal pra mim pô dá uma volta ah não quero assistir vou fazer outra coisa vou ler vou ler um negócio gostoso aqui um romance um qualquer coisa ah eu vou vou deitar vou descansar vou fazer vou jogar umas palavras cruzadas jogo da velha com o meu filho sei lá qualquer coisa ah vou vou brincar com o cachorro vai cuidar das suas plantinhas não precisa estar imerso no mesmo lugar fazendo as mesmas coisas que todo mundo ah porque é bonito porque ah porque estar com as pessoas é isso significa isso importa pô vamos mudar um pouco essas crenças o que tem que tem que tem que os padrões que fazem mal pra gente porque isso realmente nos afasta da nossa paz se a gente está se sentindo mal se a gente está se sentindo desconfortável a gente está nos afastando da nossa paz mas lembre é se você está desconfortável porque você quer mudar o outro porque você quer colocar a sua opinião se você quer que o outro pense como você não vai ter paz você não vai conseguir viver em paz porque é uma imposição você tem que ficar em paz independente do que o outro pense do que o outro faça então vamos trazer esse exercício esse pensamento essa reflexão para o nosso dia a dia para os nossos momentos onde está minha paz onde está ela está aqui eu vou pegar ela vou colocar aqui está aqui comigo minha paz eu sou ela eu sou a paz e está tudo bem ou não a paz vem de fora a paz vai vir quando acontecer isso quando acontecer aquilo não é assim não vem a paz não vem de fora a paz vem da gente mesmo nas situações mais loucas diferentes devastadoras difíceis a paz está dentro de nós é a gente que aciona ela então fica aqui o convite faça esse exercício anote essas palavrinhas e traga por alguns momentos que sejam alguns segundos feche seus olhos e traga para você a vibração dessas palavras e sinta sinta de verdade diminua o ritmo da sua respiração e você vai ver a diferença faça isso faça isso todos os dias nos momentos todos os momentos que você achar você vai ver faz isso uma vez agora quando terminar aqui faz conta quantos segundos demora isso não demora um minuto e aí você pode aí você vai ver que você pode fazer isso em qualquer lugar até no banheiro começou o tererê começou a acontecer você vai no banheiro faz lá volta volta diferente porque o seu corpo já está diferente está tudo funcionando diferente aqui mas é uma escolha sua ninguém vai fazer isso por você é só você tá bom então encontre aí a sua paz esteja com ela seja ela seja ela porque ela está aí ela é você mas você precisa encontrar e viver isso compartilha esse vídeo se você gostou se você acha que pode ser contribuição para alguma pessoa e se inscreve aqui no canal que tem conteúdos lindos maravilhosos que também contribuem muito para a nossa vida e se inscreve e na próxima segunda-feira estarei aqui de novo um grande beijo tchau tchau fiquem em paz tchau